Super Fantástico Amigo Tantas crianças já sabem que todas elas sabem o nosso balão Até quem tem mais idade, mais ter felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super Fantástico Meu balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico